Durante uma videoconferência realizada nesta segunda-feira com oficiais, o presidente russo Vladimir Putin fez um alerta sobre a situação do país diante da pandemia do novo coronavírus. Putin disse que a situação no país muda praticamente todos os dias e que, infelizmente, não é para melhor. Temos que considerar todos os cenários de como a situação vai se desenvolver, mesmo a mais complexa e extraordinária, para ajustar rapidamente a estratégia e táticas de nossas ações. De acordo com o último balanço oficial, a Rússia soma 18.328 casos de contágio e 148 mortos. Só nas últimas 24 horas, o país observou um aumento de 2.558 contaminações, um recorde desde o surgimento do vírus no território. Putin também admitiu que há uma escassez de equipamento de proteção para o pessoal da saúde. Liderada pelo crítico número um do Kremlin, Alexei Navalny, a oposição multiplicou nos últimos dias nas redes sociais as denúncias sobre a má qualidade dos equipamentos para os profissionais da saúde. E aí